E aí, o que vai usar? É um abraço, é Deus! 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 Paraná-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Paraná-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Paraná-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá- Ako a moça O meu amor O meu amor O seu amor O meu amor O meu amor Ako a moça O meu amor O meu amor O meu amor Maravilha a qual Ato e ka Legenda por Sônia Ruberti